Você vai ouvir neste vídeo 40 citações corajosas do evangelista Billy Graham. Antes um convite, faça sua inscrição em nosso canal. Temos vários outros vídeos de Billy Graham, o maior evangelista do século XX. Confira também outros vídeos especiais. Billy Graham faleceu aos 99 anos de idade em 21 de fevereiro de 2018. Ele pregou a mensagem da liberdade e perdão de Cristo ao redor do mundo, alcançando mais de 200 milhões de pessoas em mais de 185 países. Ele liderou centenas e milhares de pessoas a orar para receber Jesus Cristo em suas vidas como Senhor e Salvador. Vamos conferir agora 40 citações corajosas do evangelista Billy Graham. No céu. Minha casa está no céu. Estou apenas viajando por este mundo. O céu está cheio de respostas para as quais ninguém se incomodou em perguntar. Deus preparará tudo para a nossa felicidade perfeita no céu. E se isso incluir levar meu cachorro para lá, acredito que ele lá estará. No momento em que damos o nosso último suspiro na terra, nós tomamos o nosso primeiro no céu. Em Jesus, Deus provou o seu amor da cruz. Quando Cristo pendurou, sangrou e morreu, foi Deus dizendo ao mundo, eu te amo. Cristo não só morreu por todos, ele morreu por cada um. Dizemos aos nossos filhos, haja como adulto. Mas Jesus disse aos adultos, sejam como crianças. A única esperança de paz duradoura é Jesus Cristo. Sem a ressurreição, a cruz não tem sentido. A cruz nos mostra a gravidade do nosso pecado, mas também nos mostra o incomensurável amor de Deus. Sobre a vontade e propósito de Deus para nós. A vontade de Deus não nos levará onde a graça de Deus não pode nos sustentar. Deus nunca tira algo da sua vida sem substituí-lo por algo melhor. Tome um dia de cada vez. Hoje, afinal, é o amanhã que você se preocupou ontem. Deus nos deu duas mãos. Uma para receber e outra para dar. Em como viver com os olhos fixos na eternidade. Eu li a última página da Bíblia e afirmo. Tudo vai dar certo. Não há nada de errado com os homens que possuem riquezas. O errado vem quando as riquezas possuem homens. Se uma pessoa tem uma boa atitude em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas de sua vida. A única vez que minhas orações nunca são respondidas é no campo de golfe. Quando a riqueza é perdida, nada é perdido. Quando a saúde é perdida, algo é perdido. Quando a pessoa está perdida, tudo está perdido. Saber que estaremos com Cristo para sempre. Superem muito nossos fardos hoje. Mantenha seus olhos na eternidade. Os eventos mundiais estão se movendo muito rapidamente agora. Eu pego a Bíblia em uma mão e pego o jornal na outra. E eu leio quase as mesmas palavras no jornal que li na Bíblia. A profecia está sendo cumprida a cada dia sobre nós. Em amar a Deus e amar aos outros. É o trabalho do Espírito Santo para condenar o mal. O trabalho de Deus para julgar. E meu trabalho para amar. Um verdadeiro cristão é aquele que pode dar seu papagaio de estimação para os fofoqueiros da cidade. O pecado é a segunda força mais poderosa do universo. Pois enviou Jesus para a cruz. Apenas uma força é maior. O amor de Deus. Os autores da nossa constituição disseram que teríamos liberdade de religião. Não liberdade da religião. Eles perguntaram a ela, Ruth e Graham, minha esposa, se ela já pensou em divórcio. E ela disse, não. Eu nunca pensei em divórcio em todos esses 35 anos de casamento. Mas ela disse, eu pensei em esganar algumas vezes. Nossa sociedade se esforça para evitar qualquer possibilidade de ofender alguém. Exceto de ofender a Deus. Sobre o evangelismo. Somos as bíblias que o mundo está lendo. Nós somos a fé que o mundo está precisando. Nós somos os sermões que o mundo está dando ouvidos. Eu nunca soube de alguém que aceitou a redenção de Cristo e depois se arrependeu. Lágrimas derramadas por si mesmas são lágrimas de fraqueza. Mas lágrimas derramadas pelos outros são um sinal de força. Ser cristão é mais do que uma conversão instantânea. É um processo diário pelo qual você se torna cada vez mais semelhante a Cristo. A mensagem que eu prego não mudou. As circunstâncias mudaram. Os problemas mudaram. Mas no fundo, o homem não mudou. E o evangelho não mudou. No sofrimento. Conforto e prosperidade nunca enriqueceram o mundo tanto quanto a adversidade. As montanhas são para vistas e inspiração. Mas a fruta é cultivada nos vales. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, chegamos ao começo de Deus. Alguém me perguntou recentemente se eu não achava que Deus fosse injusto, permitindo que eu tivesse Parkinson e outros problemas médicos, enquanto eu tentei servi-lo a vida toda fielmente. Eu respondi que não via dessa forma. O sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é como reagimos a isso, afastando-nos de Deus com raiva e amargura ou nos aproximando dEle em confiança. Crentes, olhem para cima. Tomem coragem. Os anjos estão mais próximos do que você pensa. Pare de se espancar. Todos nós vivemos sob a graça e fazemos o melhor que podemos. Da mensagem de 11 de setembro de Billy Graham, na Catedral Nacional de Washington. Eu me tornei um homem velho agora. E eu tenho pregado em todo o mundo. E quanto mais velho fico, mais me agarro à esperança que comecei muitos anos atrás a proclamar em muitas línguas para muitas partes do mundo. Esta esperança de que falo tão apaixonadamente é a poderosa mensagem de Cristo e da cruz. A cruz nos diz que Deus entende nosso pecado e nosso sofrimento, pois Ele os assumiu na pessoa de Jesus Cristo. Da cruz, Deus declara, Eu te amo. Eu conheço as suas dores, as suas tristezas e a dor que você sente. Eu te amo. A história não termina com a cruz, pois a Páscoa nos aponta, além da tragédia da cruz, para o túmulo vazio. Diz-nos que há esperança com a vida eterna, pois Cristo venceu o mal e a morte e o inferno. Sim, há esperança, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Deus. Amém. 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 Obrigado.